Você sabia que existem pelo menos 4 jeitos diferentes que uma ave pode usar para alimentar seus filhotes? Qual delas será que os sabiás, periquitos, bentivis e pombos escolhem para cuidar de suas ninhadas? Aliás, o que um filhote de passarinho come afinal? Tudo isso e muito mais você vai aprender hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou ensinar para vocês como e com o que as diferentes espécies de aves alimentam seus filhotes. Praticamente todas as espécies de aves do mundo cuidam dos seus filhotes depois que eles nascem, embora existam algumas que não precisam necessariamente dar comida diretamente para eles. Por isso mesmo, os filhotes de aves são classificados em dois tipos diferentes, os filhotes precociais e os filhotes autriciais. Filhotes precociais são aqueles que já nascem um pouco mais envolvidos, abrem logo os olhos e já conseguem andar ou nadar o suficiente para começarem a seguir seus pais em pouco tempo. São assim os filhotes de galinhas, que são os pintinhos, além dos filhotes de marrecas, do quero-quero e do macuco. Outra característica importante deste tipo de filhote é que eles já conseguem se alimentar sozinhos desde cedo, enquanto eles acompanham e são protegidos pelos seus pais. Por outro lado, temos os filhotes autriciais, que são aqueles filhotes que nascem pequenos, com os olhos fechados, muitas vezes sem penas ou com uma plumagem bem ralinha e que demoram um bom tempo no ninho até se desenvolverem e poderem começar a acompanhar os adultos. Resumindo, são aqueles filhotes de pássaros que logo que nascem parecem com um chicletinho mastigado, sabe? Esses filhotes necessitam de muito mais atenção e são muito mais dependentes dos pais para poderem comer. Eles precisam que seus pais tragam comida para eles até eles estarem grandes o suficiente para sair do ninho e começarem a tentar conseguir comida sozinhos. E como a grande maioria das espécies tem esse tipo de filhote, existem várias maneiras que elas desenvolveram para alimentá-los e também existem vários tipos de alimento que elas podem oferecer. Jeito número 1 Para começar, existem as espécies que levam para os filhotes exatamente o que eles comem quando adultos. Levam os alimentos inteiros no bico e dão para os filhotes um por um. Esse é o caso, por exemplo, de grande parte das espécies insetívoras, que são aquelas espécies que comem insetos. Como, por exemplo, a corruíra, um passarinho bem comum nas cidades. A corruíra faz linha em cavidades, como essa caixarinha que vocês estão vendo aí. E quando estão com filhotes, elas trazem vários insetos de diferentes tamanhos para eles. Isso acontece com outra espécie bem comum em cidades e que provavelmente você já deve ter ouvido falar, o bentivim. Ele também come muitos insetos, mas na verdade o bentivim tem uma dieta um pouco mais variada. Também se alimentam de frutos, de moluscos e pequenos vertebrados, como peixes, sapinhos, lagartos e até morcegos. E é justamente isso que os pais trazem para os filhotes no ninho. A maioria são insetos, mas eles podem trazer outras coisas também. Algo semelhante também acontece com as aves de rapina, que são os gaviões, falcões e corujas. Aves que se alimentam de outros animais. Eles alimentam seus filhotes desde que nascem justamente com esses animais que eles caçam. A diferença é que no caso das aves de rapina, que predam animais grandes, como esse gavião de penacho que vocês estão vendo aí, os adultos precisam arrancar pedacinhos de carne menores da presa e ir dando para o filhote, aos poucos, para que ele consiga engolir. Jeito número 2. Mas por outro lado, existem as espécies de aves que levam alimentos para os filhotes também inteiros, mas não necessariamente a mesma coisa que eles vão comer quando eles vão ser adultos. Ou pelo menos não na mesma proporção. Isso acontece geralmente com aves que não incluem tanta proteína na sua dieta, como passarinhos que comem mais sementes ou frutos, por exemplo. Algumas espécies que comem fruto e que fazem isso são os sanhaços e os sabiás. No caso dos sanhaços, os adultos dão muitos insetos para os seus filhotes no ninho, mas sem abrir mão dos frutos. E algo similar acontece com os sabiás. Embora eles comem muitos frutos quando são adultos, um estudo recente mostrou que a grande maioria do que uma espécie de sabiá chamado sabiá barranco oferece para os seus filhotes são insetos, seguidos de minhocas e só depois que vêm os frutos. Daí, conforme esses filhotes vão crescendo, eles tendem a dar mais frutos para eles e diminuir a quantidade de insetos. Ah, e algumas espécies de aves granívoras, que são aquelas que comem sementes, como o tisil, e os papacapins também têm esse tipo de comportamento. Embora a maior parte da dieta dos adultos seja composta por sementes, para os filhotes eles oferecem uma quantidade muito grande de insetos, embora eles também ofereçam as sementes que não podem faltar. Jeito número 3. Mas também existem algumas espécies de aves que utilizam uma estratégia um pouco mais econômica na hora de alimentar os seus filhotes. Ao invés de ficarem indo e voltando com comida toda hora, elas vão até o local onde está o alimento comem bastante, engolem e guardam essa comida numa estrutura chamada papo, que é o tubo que liga a boca até o estômago e fica na garganta das aves. Daí, só depois elas vão até o ninho novamente com o papo cheio e chegando lá, elas, é bom, regurgitam toda a comida na boca do filhote. Essa é uma boa maneira que as aves têm de economizar energia nas viagens de ida e volta do ninho, de dar mais comida para os filhotes numa tacada só, em algumas situações até de já adiantar a digestão do alimento para os filhotes. Os beija-flores, por exemplo, fazem isso. Embora eles comam também alguns insetos, a maior parte da dieta deles é composta por néctar de flores, que é basicamente água com açúcares. Então eles visitam essas flores, bebem o néctar e depois vão até o ninho para regurgitar parte disso para os filhotes. Outro grupo de aves que faz isso também é o dos pistacídeos, aquele dos periquitos, papagaios e araras. Essas são aves que comem frutos e sementes. Tem bicos bem fortes para poder arrancar pedaços e triturar bem os alimentos para poderem engolir, guardar no papo. E depois que chegam no ninho, regurgitam tudo para os filhotes já bem mastigadinho. Mas também existem aves que engolem a comida, guardam no papo, só que depois regurgitam para os filhotes o alimento inteiro. As garças, por exemplo, fazem isso com peixes, enquanto os tucanos fazem isso com os frutos, que é o que eles comem. E por último, existem os filhotes que são alimentados não por algo que os pais comem, mas sim por algo que os pais produzem. E agora eu estou falando do famoso leite de pombo ou leite de papo, que como os próprios nomes já dizem, é uma substância que lembra muito leite, na verdade até um pouco mais espessa do que o leite, e que é produzida dentro do papo de algumas aves, como aquelas da família dos pombos. Os pombos e as rolinhas, durante os primeiros dias de vida dos filhotes, são capazes de produzir esse leite do papo através da descamação das células do esôfago. São elas que formam essa substância, que é extremamente rica em gorduras, proteínas e vitaminas. Tanto a fêmea quanto o macho são capazes de produzir esse leite, que é regurgitado pela boca para ser oferecido para os filhotes. Depois de alguns dias de nascimento, os pombos e rolinhas adultas começam a adicionar sementes também na dieta dos filhotes. Até que depois de uns sete ou nove dias, quando os filhotes estão mais crescidinhos, eles param de oferecer o leite de pombo e passam a alimentar os filhotes apenas com sementes, que é o que eles vão comer na natureza quando adultos. Além dos pombos, apenas algumas outras poucas espécies de aves são capazes de produzir o leite de papo, como os flamingos, por exemplo. Mas no caso deles, embora a composição seja parecida com a dos pombos, ela não parece bem com o leite, ela parece mais com o sangue. Isso por causa da presença de alguns carotenoides que existem nessa substância, compostos pigmentados que os flamingos ingerem na alimentação e que são os responsáveis por dar a eles aquela cor rosada ou avermelhada da plumagem. Através do leite de papo, os flamingos também passam esse pigmento para os filhotes. Inclusive, os adultos ficam com a plumagem mais desbotada na época de cuidados com a prole, justamente por causa disso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem aprender mais sobre filhotes e sobre reprodução de passarinhos, tem outros vídeos aqui no canal que vocês também podem assistir. Não esqueça de deixar sua curtida e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem e gostam de diários de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.